Música Senhoras e senhores, saudações! Aqui que vos fala Léo Netão, falamos direto da Águia Automecânica 4x4 de Sinop do Mato Grosso E vamos começar mais um BDM 4x4, o seu canal de caminhonete do Tube, moçada! Tamo junto, garrado na orieia, moçada! É isso aí! E como eu já falei pra vocês, não só caminhonete, moçada, nós temos também aqui Atendimento a veículos, beleves, automóveis, famoso carro baixo Como é que vocês chamam aí na cidade de vocês? É alto? Automóvel? Porque pra mim automóvel, até uma caminhonete é um automóvel, né? Porque ela se move de forma autônoma E um carro a gente chama de veículo leve E caminhonete é utilitário, não é mesmo? Muito bem, moçada! Hoje, segunda-feira, final do expediente Desde cedo eu tô me programando pra gravar esse vídeo Mas, graças a Deus, eu tava dando engarrado na orelha Moçada, e o vídeo de sabadão? Assistiram aí? O vídeo de sabadão? Pois é, moçada! Vocês acreditam? Aquele vídeo já deu 1h20, né? Pois é, moçada! Eu tava olhando O vídeo muito longo Ele fica muito pesado pra editar A máquina não aguenta A máquina, né? O hardware não aguenta Fica bem lento E o software também Tudo contribui Certo? Aí, o que eu tô pensando, moçada? De fazer um número específico de perguntas e respostas 25! O que vocês acham? 25 perguntas e respostas do BDM Qual é a opinião de vocês? Eu acredito que esse número é ideal Aí eu vou escolher as melhores Se você tiver uma pergunta específica Você manda ela aí Que a gente tenta É... Responder na próxima semana Enfim Se 25 ficar pouco A gente vai e faz o quê? A gente aumenta pra 30, talvez? Mas 25 eu acho que é um bom número Porque vocês viram Uma hora e vinte De... De vídeo, pessoal E eu cheguei em casa Eu gravei sábado de manhã Certo? Olha, eu gravo na quinta-feira Pra editar na quinta-feira à noite Na sexta E no sábado de manhã Tá no ponto, certo? Olha a correria de sábado, moçada Eu gravei sábado de manhã No serviço Vou pra lá que tão trabalhando ali, moçada Eu gravei sábado de manhã O vídeo da Garbosa No mesmo dia No mesmo momento Acabei de fazer a revisão da Garbosa Gravei As perguntas e respostas Certo? Tirei os prints Fui pra casa Cheguei em casa Meio dia Ou meio de meia Hoje eu almocei ali e tal Falei pra rádio patroa Faz um cafezão duplo aí pra mim Cavalar Porque eu não posso O sono guerreiro De hoje não vai ter não E garrei na orelha do vídeo, moçada Quando fui lá pelas Seis horas Estava quase acabando Na última pergunta Na última O programa Inventou de dar um tit Rapaz E eu falei Meu Deus E agora? E eu fui salvei o projeto E não aparecia lá na pasta do salvo E eu falei E agora? Mas não travou o programa nada Falei Cara Vou terminar aqui E vou ser Seja o que Deus quiser Seja o que Deus quiser Beleza Seja o que Deus quiser E aí Terminei o vídeo Botei pra renderizar, moçada Editar o vídeo É você montar o vídeo E renderizar o vídeo É você emendar tudo Que você fez Num vídeo só Muito bem Começou ali pelas Seis horas da tarde Sabe que hora Que você terminou a renderização? Quatro e meia da manhã Nove horas e pouco, né? Das dezoito Às quatro Da dezoito Pra vinte e quatro Que são zero horas Da seis Mais quatro Das quatro e pouco Dez Foi isso aí Nove e dez horas Acordei cedo Fui lá Olhei Estava pronto o vídeo Testei Funcionou Beleza Pode ver que o final Não ficou bem tradicional O final Faltou aquele efeito Na imagem do final Mas não tem problema O série do vídeo Estava montado Fiz o upload Coloquei as pastas E entrou no ar Cara, que alegria Que foi, moçada E eu deixei no ar Rolando, né? E só vendo vocês ali O vídeo de sabadão Que vocês mais gostam, né moçada? Agora Nesse exato momento 71 comentários Já é o vídeo Mais visto da semana Dos últimos dez vídeos Esse é o mais visto Dos últimos dez vídeos Que o YouTube tem Esses gráficos Dos últimos dez vídeos Esse é o mais visto E aí Mais participações E só nesse vídeo de sábado Já tem quase as 25 perguntas Para responder Mas enfim Está valendo a pena O vídeo A resposta Comentário do Bruno Marinho Que resposta top Encerrou o vídeo Você viu? Então Ele foi poético Esse pessoal É impossível Os inscritos do BDM São impossíveis, moçada Então segunda-feira hoje Eu vou botar esse vídeo Na terça-feira Certo? Vamos ver esse vídeo Na terça Porque na segunda Vai ao ar O vídeo Da SW4 Flex Que eu prometi Lá pro irmão Do grupo De WhatsApp De Facebook De Toyota, moçada Então vamos Hoje será Esse Esse da Flex Que eu tinha prometido Espero que ele Tenha visto Os avisos que eu dei E veja lá O vídeo Flex Beleza, moçada? Então é isso aí Vamos falar de mecânica Agora, não é não? Vamos dar um rolê Na oficina hoje Dia-a-dia mecânico, moçada Hoje será Vou mostrar aqui Dia-a-dia mecânico Pajero Chu Pajero Chu Pajero Bochechudo, moçada Esse aqui é o famoso Modelo Bochechudo Bochechinha, bochecha Não sei como é que Você chama aí Por causa desse paralamba Tá vendo? Parece que ele parece Uma bochecha Então Parte de Bomba injetora e bico Tem vídeo Tem vídeo no canal Vai terá um vídeo desse carro Então quando Não preciso falar muito dele Essa preta aqui também, moçada Tem vídeo do canal Certo? Então Só pra dar aquela passada Renoclio Revisão brutal, moçada Olha aí Freio Suspensões Olha o freio Tudo original, moçada Moçada, lembra que eu falei um dia Sobre peça Carro Popular? Pois é Esse aqui é o Renoclio É da empresa Sabe como ficou esse Esse jogo de reparo Do freio traseiro Dos dois lados? Ó Cilindro Reguladores Molas Travas Gavião Sapata de freio Centralizador Sabe quanto ficou esse conjunto Dos dois lados? Desse carro Um carro dito popular Dois mil Cento e quinze reais Um dito popular, moçada Eu Falar a verdade De vocês É muito caro, né Não A suspensão dianteira Moçada Será feito Toque de amortecedores Cubo Tudo Aqui Como não podia deixar de ser Moçada Aí ele, moçada Menino chinês Vai pra internet Você fala isso do frestnag Vou ter que censurar aí O frestnag Aqui, moçada O que você está fazendo O frestnag Moçada Esse aqui é do cardejo Tá, moçada Isso aqui Ou estão fazendo Um pendente O que é isso aí? Um pendente? Farolzinho E aqui está ele, moçada Mestre Breck O buzo Estradinha Revisão Brutal também, moçada VDM A gasolina, moçada Aqui o milionário, moçada Nesta longa estrada da vida Rai Lú Fazendo serviço de freio Desempenho Fazendo retípico de freio Olha aí O menino chinês Está na bandeirante Fazendo revisão Da bandeirante Depois eu comento Sobre O que está fazendo Ela aí E aqui A Lifa Moçada A Lifa Essa Lifa Essa chinesona Aqui Deu problema De vazamento De freio Moçada Estourou Reflexível Estourou Flexível Moçada Estourar o flexível Não tem boca Perde fluido Perde freio Na hora Foi acontecendo Esse carro aqui Estourou flexível Perdeu o freio Então Já foi Providência Essas peças Olha aí Moçada A Garbosa Hoje um inscrito Do canal Trouxe a Ranger Para fazer Troca de óleo Moçada Ele trouxe Fazer Fez o serviço Aqui na rampa Porque não tinha Levador vago Fez a rampa Aqui a troca de óleo Essa Ranger Tem também Montagem de motor Tem vídeo Dela Já está gravado Vou editar Agora Montagem de motor De Ranger Moçada E aqui Para o Dimas Godoy Os tritonzeiros Triton Montagem de motor Moçada Tem vídeo Também no canal Vai ter vídeo Desse carro Aí O vídeo Exclusivo Beleza Moçada Então É isso aí Hoje Moçada Hoje Foi mais um Girão Da semana O dia a dia Mecânico Vou a aula Aqui para revisão Para amanhã Está amarrado Esse aqui Já Ali Vamos lá Na frente Da oficina Se tem que a gente Vai lá Na frente Da oficina Então moçada Hoje Um dia a dia Mecânico Você viu Um vídeo De Papo Esse papo Trocando essa ideia Aqui Eu vou fazer um Eu tinha um assunto Para comentar Com vocês Moçada O que que era Colocar um roteiro A revisa A fachada Moçada Que vocês sabem A gente estava Nós estávamos Em reforma Está 80% Pronta A fachada Dá uma olhada Ali Falta dos acabamentos Telefone Vou escrever Repsol Em algum lugar Aí na fachada Enfim Painel na frente Mas ficamos assim Moçada Então O vídeo De sabadão Falem vocês O que vocês acham O número De 25 perguntas E respostas Do DDM Para a gente Não passar disso Então fica Muita Fica muito pesado O vídeo E aquela coisa Eu preciso Vou ter que investir Em infraestrutura Moçada Comprar Uma máquina nova Por enquanto Enfim Vamos mexendo Beleza moçada E um programa Também Profissional Sabe quanto É um programa Profissional 1200 Pau Solivegas Pro 17 1200 Conto Mas por enquanto Até mandei uma foto Para o Cícero O dono da Valentina Eu estava trocando ideia No telefone No zap Aí eu falei Para ele Estou com problema De novo De programa Programa Desses gratuitos De edição de vídeo E não aguenta A pressão Pressão É muita Pressão Não é qualquer um Que aguenta Não E aí Beleza Vamos pensar Que não vamos fazer Moçada Esse ano Afinal de contas Você tem que comprar Uma máquina Máquina que eu digo É um notebook Dovo E mais um programa Enfim Mais todas essas Coisas Que Que Acompanham Um upgrade Na parte De hardware E estrutura Do canal Mas está valendo a pena As pessoas estão vindo Fazer serviço Esse cliente da Ranger Já é a terceira vez Que ele vem Ou seja Já está se transformando Em freguês Em amigo nosso Só que eu não estava Aqui no almoço Ele chegou no momento Agora de tarde E eu não estava aqui Mas valeu a pena Então moçada Mais um dia Dia mecânico Para vocês verem O dia de hoje Segunda-feira Não se esqueça De dar o like Não vamos Não vamos encerrar Com as gêmeas Com as gêmeas É que tem que encerrar O BDM Bora lá Ah não E você sabia Que o canal E o Tio Ness Está bombando Tem mais de 5 mil inscritos Mas que bacana Maria Laura Então não se esqueça De deixar o seu like Se inscrever no canal E tocar o sininho Tchau Águia Alto Mecânica Respeito por você Respeito por sua caminhonete Até o próximo vídeo Se Deus quiser E aquele abraço Tchau 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho